Meia-noite, né? Então, nós vamos jogar agora. Tomara que não tenha atualização, né? Porque eu tô abrindo pela primeira vez. Eu só abri pra ver se abria. E já fechei logo o jogo pra... Pra vocês acompanharem junto. Junto com eu. Galera do Tio Talk, estamos ao vivo na plataforma roxa. O link está no perfil. E é isso. Se teve o update, foi enquanto eu tava trabalhando. Porque eu não vi o update de pau-urra nenhuma. E ele tá com 50... Continua com 50 e poucos gibas. A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. Tá bom o áudio do jogo? Graças às guerras de Kanki. Um policial morto. Então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta. Porque a polícia de Night City não vai deixar essa passada. Tomaram na tarraqueta. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Dá um grauzinho bem leve no som. O trauma-tin está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psíquico. Dá um grauzinho de leve pra cima. Aí. Tá bom assim? Pacífica continua sendo Pacífica. Pra cima, né? Vamos ver se tá bom assim. Ótimo. Vamos ver na hora dos tiros, né? Se não vai ficar muito alto. Aí você me avisa. Me avisa aí no chat, povo. Se estiver muito alto na hora dos tiros. A hora é agora. Olha essa fera aí, meu. Exatamente. Às 19h17. Pelo amor de Deus. Novo jogo. Deixa eu só desativar. De tudo de você nesse jogo. Ok. Vamos jogar como nunca antes na história. Vou desativar o som... O som... Coisado lá, né? Com direitos autorais. Porque senão, meus amigos, vocês sabem. Vai dar merda. Cadê? Desativar a música licenciada. Compartilhando o Facebook, Discord, WhatsApp. Mãe da Foca. Ok. Muito bom, hein? Eu não tive tempo de compartilhar em lugar nenhum. Se eu tiver mais gente, você já sabe, hein? O que que eu já sei? Desativar as músicas... As coisas silenciadas. E... O que mais que tem pra mexer aqui? É, ouvi dizer que nudez dá pra deixar, né? Dá pra deixar nudez. Então... Suave. Taxa de quadro. Ah, a taxa de quadro dá pra escolher modo desempenho ou... Qualidade. O que eu deixo? Por exemplo, desempenho e qualidade de imagem. No modo desempenho, a taxa de quadro será priorizada sobre a qualidade da imagem. No modo de qualidade, a taxa de quadro será limitada em um valor inferior para priorizar a qualidade da imagem. Eu acho que eu vou deixar qualidade, porque... Taxa de quadro... Pra vocês que estão assistindo, não vai fazer diferença nenhuma. Já que... Pra vocês vai 30 FPS, né? Então... Fold-os. Dioma português. Qualidade, porque a gente... É, então. É isso aí. Ok, pra mim tá alto. Deixa eu baixar um pouco. Bora. Será que gravou minhas configurações? Só vamos confirmar aqui. Porque não tem botão salvar, né? Então... Gravou. Então bora pro jogo. Nível de coisa. A escolha é certa para jogadores que só querem relaxar e aproveitar a história. O combate não será desafiador. Normal, inimigos terão todas as ferramentas disponíveis para enfrentar V. Mas, ainda mais importante, serão de níveis mais altos. Apresentando maior ameaça. Hum... Acho que eu vou no normal, né? Porque... Acima disso, meus amigos, eu vou me fuder. Valendo. O combate será um desafio razoável. O uso eficaz e vantagens cibernéticas. Os aparatos de combate consumível serão essencial para... Nem envolver o que tem no muito difícil aqui. Porque, né? Sabemos que... O personagem cauteloso usa os sábios, os itens, as mecânicas do jogo, tarará. É. Como normal. Muito fácil também é, né? Aí é... Aí tá louco, né? Meu povo. Então, eu fiquei pensando, pra mim, em ser um nômade, né? Não sei o que vocês seriam. Mas vou ler aqui. O nômade. Saquear sucatas e invadir depósitos de combustível. A vida nas estradas das terras baldias não era fácil. Mas crescer entre nômade tem suas vantagens. Honestidade, integridade e liberdade. Qualidades raras em Night City. E que nenhum dinheiro pode comprar. Foi isso que eu pensei em ser. O marginal. Dizem que se você quer entender as ruas, tem que vivê-las. Gangues, canais, bonecas, traficantes de esquina. Você foi criado por todos eles. Os fracos servem aos fortes. É a lei da selva do concreto. A única em Night City que você ainda tem que quebrar. E corporativo. Poucos saem do mundo corporativo com vida. Com a alma intacta, então, nem pensar. Você passou por isso, burlou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo. Só vencedores e perdedores. Bom, pessoal. Eu vou no que eu escolheria, né? Que eu fiquei pensando. Que é nômade. E aí... Depois, né? Outra hora a gente joga outra coisa. Joga em outro modo, né? Sei lá. Escolha o tipo de corpo, né? Eu vou ser um masculino, né? Óbvio. Óbvio. Vamos ver a voz. Ué, cadê a voz? Então. Eu não sei se esse não é o problema. Por eu estar jogando em outra região, hein? Ouvi boatos que esse seria o problema. Aí ferrou, né, meus amigos? Boatos do quê? Da voz não sair. A voz do jogador aqui, ó. Porque eu vi outra gameplay. Eu vi um pedacinho. E saía a voz aqui. Tom de pele. Tom de pele. Vamos deixar meio branco. Aqui também é tom de pele. É, talvez seja só aqui. E aí, Jandir. Salve, meu amigo. Tudo bom? Certo, povo? Penteado. O naipe dos penteados, hein? Só nesse menu. É, tomara que seja, né? Vamos esperar pra ver. Ops. Então, já estamos jogando os cyberpunks. Eu vou escolher um negócio meio doido aqui, né? Porque... É pra ser doido mesmo? Eu não mexi no brilho da tela. Me parece que tá um pouco escuro. O cara tá parecendo o Neymar, esse cara. Quase acabando os dias de descanso forçado. Putz. Pô, tem cabelo pra caramba aqui, hein? Vou deixar esse aqui, ó. Que é punk. Não é cyber, mas é punk. Cor dos cabelos. É, pode ser. Pode ser uma cor diferentona aí. Verde e azul. Não. Assim, ó. Verde e azul, tá bom. Diferentão. Tá muito parecido com o Neymar, esse cara aqui. Sério mesmo. Tá, o olho vai ser padrento. O louco. Caralho. Olha só como é que dá pra ficar o olho dele. É, o cara é cybernético, né? Outra... Outra... É meio assustador esse zóio aqui, né? Ok, eu vou... Ó, esse aqui. Branco, meio... É, esse aqui tá legal. Sobrancelha. Ah, sobrancelha não importa muito. Dá pra até... Daria até pra deixar sem, né? Porque não faz diferença nenhuma. É... Cor da sobrancelha. Cor da sobrancelha. Tá, é até meio azul. Segue a cor do cabelo, né? O nariz. Acho que tá bom esse nariz. Ó, o meu nariz é assim, ó. Eu vou deixar assim. Tá, meu nariz é assim, ó. Mais ou menos. Não, não é. Não chega a ser assim. Vou deixar assim mesmo. Mandíbula. É, a parte mexer no... Ah, dá pra girar. Ô, louco! Ele tem um rabo. Eu não vou colocar esse cabelo aqui, não. Agora que eu vi que ele tem um rabo. Vamos mudar o penteado. Não gostei do rabo, não. Isso é... Isso é louco. Não achei legal, não, hein? Ó, esse aqui. Esse é legal. Esse é legal. Esse é legal. Vou deixar esse. Aí sim. Pô, agora não gostei da cor do cabelo mais também. Não sei o que é coisa básica, né? Depois dá pra mudar, eu acho. Vermelho, vermelho. Aí. Pronto. Sobrancelha deixa assim agora, foi. Orelha. A barba até tá legal, mais ou menos. Aí, ó. Essa aqui, ó. Barba. Estilo da barba. Oxi. Se eu escolher agora o estilo da barba. Ah, aqui é a mesma... Segue o mesmo nível. Deixa umas partes meio raspadas, outras coisas. Tá. Cor da barba preta mesmo, deixa preta, né? Já tá muito colorido. Cybernética. O que que seria isso? Ah, tipo o genético... Tipo, sei lá. Os riscos na cara, né? Vou botar, vou botar. Opa, cadê? Vou pôr, se não, não é cyberpunk, né? Se não puder pôr isso aqui. Cicatrizes faciais. É, cicatrizes não precisa, né? Somos jovens, não precisamos de cicatrizes. Tantuagem facial. Aí, ó. Essa aqui tá legal. Essa aqui tá legal. Piercing eu não gosto. Não gosto, vou tirar. Meu Deus. É pra tirar? Aí. Dentes. Nossa. É, deixa normal, né? Dente é normal. Somos pessoas normais. Tudo bem que é, né? Mas... Maquiagem não, né? Maquiagem não. Cor da maquiagem não. Maquiagem do lábio não. Não, não, não. Manchas. Não é, manchas também não. Onde que tem mancha que eu não vi? Sei lá. Deixa não. Não sei o que que é essas manchas. Não quero... Ô, unha também. Mas, gente. Mas ele é a primeira pessoa. Por que que tem que ter... Mexer nas unhas? Não vou nem mexer nas unhas. Meu Deus do céu. Dá pra tirar os mamilos? Por que alguém tiraria os mamilos? Tatuagem no corpo. É, tatuagem no corpo é importante. Importante. Alguma coisa contra a pierce? Não, nada contra. Nada contra. Eu sei que você tem. É, mas o meu personagem não vai ter pierce. Deixa eu ver que tatuagem que vai dar pra... Ó, essa aqui. Essa aqui tá legal. Essa aqui tá da hora. Tô zoando. É, tô ligado, tô ligado. Tô ligado, meu. Tô ligado. Ah, deixa eu fechar o WhatsApp que tá fazendo barulho aqui. WhatsApp web. Aí. Cicatriz no corpo. Não sei se isso aqui vai mudar alguma coisa no jogo. Caralho. Demorou? Não. Chegou... Chegou a notar começando. Ainda estamos montando o personagem. Daqui a pouco vem o ban. Pois é? Porra. Caralho. Corpo. Tomara que não tenha que mexer mais nas... Vocês viram que eu coloquei grande, né? Porque... Corpo não muda nada. Tomara que não tenha que mexer mais, porque... Puta que pariu, né? Três meses de ban. Nossa. Ah, tá. Aqui é... Inteligência determina sua capacidade de trilha rede. Cada nível de inteligência... Ah, peraí. Aqui é pontos, meus amigos. Aqui, dependendo do que eu aumentar aqui, eu vou perder os pontos ali. Então, eu tenho que escolher com bastante... Não clipa, não. É capaz da Twitch banir. Prepara a censura, pois vai ter... Ah, mas ó. Eu vi falar que os streamers aí estão colocando tudo. Então, não estão censurando. Mas é importante não ficar... Frisando nessas partes, né? Que é desnecessário. O corpo determina o poder físico bruto, além de permitir que você force a abertura de portas. Cada nível do corpo, a partir do nível 3. Adiciona três pontos de vigor. Aumenta o dano com punhos de braço. Aumenta o dano com armas corpo a corpo em 1,5. É, se eu botar no YouTube, eu vou ter que cortar essa parte. Aumenta o dano com armas corpo a corpo em 1,5. Reduz a penalidade de movimentos ao imobilizar o inimigo e usar uma submetralhadora em 6%. Aumenta a velocidade de movimento durante a imobilização de um inimigo e a duração de imobilização em 5 segundos. Ok. Corpo é importante, né? Tá com três. Inteligência. Inteligência determina sua capacidade de trilha rede. Cada nível de inteligência aumenta a capacidade de RAM do Cyber Deck em 4%. Aumenta o dano de RAX rápido em 0,5. Aumenta a duração de RAX rápido em 1%. Então, inteligência também é importante. Reflexo. Determina sua manobrabilidade. Manobrabilidade. Além de aumentar a velocidade de movimento geral, cada nível de reflexo. Aumenta a evasão passiva dos ataques do inimigo em 1%. Tá, reflexo é importante, mas não é tanto assim, né? Habilidade técnica. Representa seu conhecimento técnico. Ele permite que você desbloqueie portas e use armas tecnológicas. Cada nível... Esse aqui é importante. Moral. Cada atributo contém o conjunto de habilidades. Opa. Isso aqui eu já vi. Moral determina a resiliência composta e eficácia ao operar em furtivo. Puts, tava no Tik Toks daí também, meus amigos. Se eu tomar ban no Tik Toks, já sabemos porquê também. Aumenta o dano de acerto crítico em 2%. Aumenta todas as resistências em 1%. Aumenta o dano de furtividade em 10%. Reduz a velocidade com que os inimigos detectam sua presença furtiva em 0,5%. Aumenta o dano dos bonofios em 3%. É, moral, tá? Moral não sei se é importante. Mas corpo... Inteligência. Habilidade técnica é importante. Vou deixar 5. E vou aumentar um em cada um desses aqui. 4, 4. Inteligência e habilidade técnica 5. Acho que tá bom. Na verdade, acho que moral eu vou tirar. Vou deixar ele sem moral. E vou botar no corpo. Ficou cismado. É, fiquei preocupado, né? Pode ser que... Dê merda, hein? Tudo bem. Ai, gente do céu. Que merda. Vamos lá. Painel do biomonitor. Continome. V. História. Nômade. Saquear sucatas, invadir... Ah, já li isso. Atributo 5. Corpo 5. Inteligência. Reflexo, habilidade técnica e 3 de moral. É, vambora. Vamo que vamo. Tira a pistola e põe uma... Então, cara. O cara é um homem... Ai, Jesus. Aperte B para continuar. Tomara que ele fale, né? Fiquei preocupado com o áudio. Remover remendo. Opa, já posso me ver no espelho. Vamo que vamo, povo. Vamo que vamo. Bunkers. Mecânica. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Eu tinha certeza. Cara, o áudio não tá saindo. Tô achando que o áudio não tá saindo. Eu acho. Boas vindas ao Cyberpunk. Primeira vez em Night City. City? City. Vou falar City em inglês. Preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica do jogo básica. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais. Ok. Novo trabalho. Caminhando contra o vento. Movimento. Movimento-se e olhe em volta. Ok. Ah, tá. Isso é básico, né? Legal. Checar o motor. Sai de perto. Precisa de espaço. Se é que ele tá falando, você já sabe o que vai fazer. Fazer gambiarra. Vou dar um jeitinho. O áudio tá... Como eu coloquei em Nova Zelândia, eu acho que o áudio não tá saindo. Quer ver? Eu vou colocar aqui... Vou mudar pra... Tem como? Vamos colocar em inglês aqui só pra ver. Que merda, hein? Vamos perder a dublagem aí. No início, pelo menos. Cadê? 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 Áudio, 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 jogabilidade. É, som, né? Legendas. Ué, cadê o áudio? Eu tinha visto antes. Controles de jogabilidade. Interface. Interface. É, não tá aqui. O áudio deveria ser no som, né? Então, não sei. Achei que tinha. Achei que tinha como mudar pra inglês. Fazer gambiarra. Uhum. O gambiarra vai desativar o acoplamento. O professor vai ficar rodando sem parar. Cara, eles estão falando. Eles estão falando e a gente... O que é que ele perguntou? A gente não consegue escutar porque eu tô jogando na Nova Zelândia. Entra no carro. Ok, vamos entrar no carro. Pega! Aê, pegou. Ela tá velha? Até que deu pro gasto. Vai dar um... Chegar em Night City, lá eu penso em uma solução. Se deu, até que deu. Procurando o Jack Veles. Uhum. Sabe quem é? Aham. Se deu, deu demais. Satisfatório, nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva. Caralho, funcionou. É isso que importa. Ok, tá? Beleza? Eu quero vazar. É, vai ficar nesse áudio aqui, nesse... Satisfatório, nada demais. Já foi. Ok. Ok. Vamos andar. Vamos andar. Rádio. Ah, tá. Não vi que tinha um lá. Entrando naquele morro. Não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito. Pô. Eu precisava, pelo menos, botar o áudio em inglês, né? Pra não ficar estranho aqui. Que ruim fazer essa gambiarra, hein? Controles, não é? Jogabilidade. Não é? Seção no modo para pular diálogos. Pular para fala. Pulará falas individuais. O maior continuamento pulará todas as falas possíveis enquanto o comando estiver acionado. Será que é isso? Não, acho que não é isso aqui, não. Daltônico? Não, não, não. É, não tenho opção de botar o idioma. Aí, Mike. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou, tem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Que bosta, hein? Eu tenho que eu ficar traduzindo? Eu não sabia que quando a gente visita uma cidade, tem que cumprimentar o delegado. Uhum. Olha, nem abre a boca para falar. Pô, a dublagem é bem legal desse jogo aqui. Falar para ele o motivo de estar lá ou até... Ué, que timidez é essa? Estou só de passagem. Não se preocupa, já estou de saída. Compade. Faltou responder a minha pergunta, né? Qual é a pergunta, mano? Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Não. Na real, acho que não. É, nunca ouvi falar dele mesmo. Servi nas operações especiais da última guerra. Chaguns de prata. Sabe qual é? Acho que não. Você não gosta de se enturmar, né? Ih, o delegado não gostou muito de mim, hein? Acho que o delegado não gostou muito. O carro é nômade? Eu já esperava. Só vou consertar e ir embora. É, eu não quero problemas. Não quero problemas, xerife. Pois é, é melhor meter o pé mesmo. É que nômade geralmente é esse povo. Nada me imputece mais do que gente estranha. Onde o teu clã armou o campeonato? Tô sozinho. Tô sozinho. Tô nem paz. Não tem clã nem campeonato. Campeonato? Não vem com essa. Nombas sempre andam em bando. Minha família tá separada. Por isso, eu tô indo pra Night City. Então, tu é um renegado mesmo. Renegade. Porra, aposto que você vai embora. Porra, aposto que você foi embora bem antes. Preciso usar sua torre de rádio. Você é hospitaleiro para caralho, hein? Vou colocar isso aqui. Falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não... Me mentiram. É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. Conhecido por... Preciso usar sua torre de rádio agora. Preciso usar. Minha torre de transmissão é caminho pra cá. Minha antena tá ruim. E eu preciso falar com alguém. Bala dessa merda sem dar um pil. É disso que eu tô falando. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aí. Valeu. Fechar a porta, não quero arranjar problemas. Fechar a porta, você gosta de ficar se ouvindo, né? Nossa. Vou dar uma zoada com o cara. Pô, você gosta de ficar se ouvindo. O que foi, ô, errante? Tá aprontando o quê? Hum, sei, acho bom. Segurei a T para sair da garagem. Vambora. Oxi. Ó, 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 ó. Que legal. Vire. Acelere e freie. Normal. Igual ao GTA. É para a torre de telecomunicações. O estilo de trabalho aparece na interface. Ok. Ó, dirigibilidade é legal. Acho que eu passei da torre. Fiquei lendo e passei da torre. Uou. É legal até, Manzor. Tá, acho que dá para eu ir para... Quebrar tudo com esse carro aqui. A lá GTA. Aê. B? B para sair do carro? Ah, tem que segurar B. Estou segurando B e vai. Que tristeza não poder jogar. Pois é. Mas vai comentando aí. Vai comentando. O gráfico está bem bonito, hein. Bem bonito. Em primeira pessoa vou ter que me acostumar, hein. Porque... Não costumo jogar jogos em primeira pessoa. Sobe, filho. Aê, Daniel. Salve. Tudo na paz, bro. A vista está bonita. Acho que o cara... O cara falou... O cara falou que eu podia... Que eu podia mexer na torre de rádio. Acho que não, né. Era só para eu vazar. Estou aqui. Aê. Boa, gamers. É nóis. Oi. Na escuta, câmbio? Ah, até achei. Finalmente. Pô, que bosta. Eu tenho que dublar. Willie McCoy. É bom ouvir tua voz. A partir das 8 horas, se estiver liberado... Não, 9 horas. A gente te escuta com dublagem. Preciso da sua ajuda. Sua ajuda é só mais uma vez. O que está acontecendo até agora no game? Nada. Eu briguei com um delegado. Só isso. Horário e lugar marcado. Você estava lá? Hum, horário e lugar marcado. Você estava lá? Claro que... Meu carro quebrou. Meu carro quebrou. Deu ruim na caranga no acoplamento elétrico. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim. Hum. Tá, última vez. Mas sério mesmo? Qual é o nome? É por enquanto só tutorial. Daqui a pouco... Daqui a pouco as coisas vão rolar. Eita, deixou o recado mesmo. Ele está numa fazenda. Estou te passando as coordenadas. Ok. Valeu, Willie. Te devo uma. Ainda mais que eu sou meio enrolado, né? Deve mesmo. Só não tenta se matar. Ok. Vamos ver se o delegado não vai estar me esperando esse fela lá. Tomando contra o vento. Legal. Dá pra cair aqui. Também dá pra cair. Dá pra fazer uns parkour aqui. O cara dos parkour. Por isso que eu dei física pra ele, né? O que é isso? Achei que era alguma coisa. Qual que entra no carro mesmo? X. Ao contrário do GTA, aqui é Y. Aqui é X. Tá devagarzinho, porque, né? Devagarzinho. Vem. Tá perto. Oh, 147 por hora. Tá andando bem. Dry kick. Click. Ai. Opa. Eu fui ler. Daí não sabe por que estraga o carro do cara, né? Jogabilidade The Last of Us 2 é melhor? Não sei. Nunca joguei. Bom, pelo menos o que tá dando pra ver. É, não. Eu nunca joguei, então não posso dizer. É aqui mesmo? Saia do carro. Tá. 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 Aqui tem uma portinha. Não é uma porta? Ou é uma porta? Não é uma porta. Deve ser do outro lado, né? Aí, ó. Nossa, tava na frente e eu dei a volta, né? Muito bom. E aí, fera. Vamos encontrar o outro. Tava achando que ia virar fazendeiro. Tava me preocupando, né? Você é Jack Wilson? Jack, por favor. Se eu sou o V, me parece que tu tem uma carga pra transportar. Lá de onde vim, compartilhamos um pouco de alma antes dos negócios. Um costume. É só educação, sabe? Educación. Você é um homem de princípios, é isso? Eu estou afirmando, Johnny. Ok. Tem que ser fundamento, manito. É que fica na final se levar em todo o resto. Ok. Você começa. Nasci em Night City. Hey, would? Nunca fui em Night City. Então, pensa no lugar onde todo mundo é família ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Parece a minha cidade. Vocês nem precisam gostar um do outro. Olha, é assim. Além disso, todos carregam ferro. É você? Dá pra dizer que vim da minha própria Hollywood. Nós vamos dar muito bem, hein? Ok. A carga. Vamos levá-lo. É, vou ver o que tem nela, né? Eu não vou levar o que eu não sei o que é o que eu vou levar. Tu vai dormir melhor se não souber. Não faço lá puta ideia. E tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar. Roubada. É um pendejo aí. Perdeu. Outra achou. Passou adiante. E agora tá aqui. É tipo o efeito borboleta. Sei lá. Uhum. O problema não é eles procurarem. É eles acharem antes dela cruzar a fronteira. Ok. Vambora. Vamos colocar no carro. Por agora. Vambora. 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 Leva aí, trouxa. Eu vou a pézão mesmo. Enquanto você leva. Aí. Bota no carro isso aí. Não precisa trabalhar enquanto você faz as coisas. Tá uma bomba aí dentro. É perigoso, cara. Nossa. Sei lá o que vai ter aqui dentro. Abra o porta-mala. Eu abro o porta-mala e o cara carrega. Erg. Que merda pesada. Putz. Eu queria ouvir a dublagem. Que merda, cara. A partir das nove horas, se tiver liberado, vamos ouvir a dublagem. Olha a verejeira. V... Verejeira? Varejeira. Varejeira ou verejeira? Uou. É. A jogabilidade do carro é meio estranha. Eu não sei se é porque o carro é ruim também. Rodovia. Opa. Passei da entrada. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim. Não nos perdemos, né? Eituan já mexeu com o contrabandos antes, né? Por quê? Tá com medo? Ou no... No Jodas. Talvez um pouquinho, ó. Ó, quando eu terminar essa fase aqui, eu vou fechar o jogo e abrir em outra... Em outro país pra ver se tá dando o mesmo problema. De não escutar os caras. Ei, a fronteira fica logo ali. E agora? Nada. Eles vão ver nossa papelada. Ih! Ferrou. Deixa que eu falo. Ixi! Tomara que não seja aquele delegado lá, hein? Ops. Acho que temos que sair. Conduz o veículo para... Ah, tá. Não tem que sair, não. Eu tava saindo pra brigar, já. Para, para, para. Para aí no veículo. Não tô gostando disso. Ixi! Pegar documento me dá o manifesto. É, pega o documento. Toma aí. Deixa eu ver. Hã? Marcado com PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita! Sabe que... Tamo contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área da inspeção deve se apresentar para mais. Ih, rolê! Puta! E agora? Tá com grana do suborno? Tá com grana do suborno? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com o chip card? Ah, é. Eu esqueci disso aí. Pegar dinheiro e sair. Tô morrendo de rir aqui. Por quê? Os carros têm diferentes mecânicas. É verdade. Por que você tá rindo? Tem o cara de palhaço? Vou deixar o motor ligado. Vou caminhar lá. Vou entregar o negócio. Estamos tipo no Paraguai aqui, tá ligado? No Paraguai trazendo mercadoria ilegal. Olha a galera aqui. O mapinha dos States United. Olá! Nossa, ela nem quer falar comigo essa vaca. Tá bom então. Nem quero falar com os outros também. Guarda da fronteira. Por favor, se apresente na sala 2. Hum, f***. Sala 2, sala 2. Por favor, se apresente na sala 2. Bora, amigo. Entregar documentos. Isso é o protocolo? Entregar documentos. Não, eu vou perguntar se é o protocolo. Isso é o protocolo? Pode ser, veremos. Perguntar, né? Vai que dá merda. Não tô querendo brigar. Hum. O que tá transportando? Tá tudo aí? Olha os olhos do cara. Isso é louco? Tudo? Entregar suborno. Na verdade, esqueci disso. Ai, vamos entregar o suborno, né? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Agora sim, a grana na mão. Molhei a mão do cara. Agora tá suave. Ah, sim, me ajuda. Você era de qual? Você era de qual clã? Não é da sua conta. Pô, não vou ser grosco, cara. Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem, mas nada sabe. Sabe? Sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Me sinto da mesma forma. Pode ir. Seu parceiro está esperando no carro. Ok, vambora. O que é isso? Olha que legal. A historinha do jogo é muito massa. Tô gostando. Como é que sai, meus amigos? Pro outro lado, eu acho que sai. Ah, tá. Tá trancado. Acho que é por aqui mesmo. Eu tô viajando. Ah, tá. Minha arma. Só que eu vou sair sem arma, né, pô? Cadê meu carro? Ok, vambora. Agora eu sou carona. Tá vendo? Agora eu sou carona. Ó a cara dele. É, um suborninho resolve tudo, né? Vai me contar... O que rolou lá atrás? O cara da alfândia ficou em cima de mim. Oxe, nem deu tempo de eu responder. Só dirige. Que loucura. Vamos ver o que mais dá pra ver nessa cidade. Rico Drop. Salve, Rico Drop. Valeu pelo 5. Pergunta. Você lembra da lendária Machinima? Não veio o som dos beats? Que loucura. É... Não lembro, cara. O som dessa época. Que susto. Vem combate. Sacaram a arma aí. Y, guardar a arma e voltar para o assento. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Tá pegando fogo, bicho. Machinima de 2012. E aí, Cauê? Cauã? Cauê? Salve. Guardar a arma e voltar para o assento. Toque duplo em Y. Sacar a arma Y. Como passageiro. Sacar a arma permite que você apoie para fora da janela e use todo o seu arsenal e armas do novo alcance. Ok. Ok, Y. Agora é a hora, bicho. Aqui é uma pistolinha. Jaguar. A mira é mais ou menos, hein? Atira! Porra, não consigo matar um. Ah, tá. Tem como mirar, né? O BESC tem como mirar, hein? Ah, dá para explodir o carro. Eu não preciso atirar nos caras. Eu posso explodir no carro. Melhor seria atirar no cara, mas eu posso explodir no carro. Vai explodir, vai. Vai explodir. Nossa, a minha vida está cagada, hein? Minha vida... Nossa! Eu não vi que tinha o cara lá. Eu achei que eles tinham fugido. Carrega essa jossa aí. Eu estou com a minha vida na merda! Se eu morrer, vai dar ruim aqui, hein? Por pouco, por pouco. Chega a estar piscando a tela. Só no Cyberpunk. Só começamos agora, pô. Puta madre! Só dirigir. Não dá para ficar aqui. Que loucura! Que jogo é esse? Cyberpunk, povo do Tio Tok. É, nós somos um nômade. Eu escolhi o nômade, para quem não sabe aí. Chegou agora. Isso aí. Quase se meteram no nosso culo. Chama isso daí. Contrabandear? Cararro! Era para ir na maciota sem arranjar treta. Você acha que a culpa é minha? Você acha que a culpa é minha? Então fala na lata, baralho! Não sei. E é? Eu estou tendo... Quem chegou agora, eu estou tendo que dublar, porque... É... Eu botei na Nova Zelândia para jogar. E aí não tem o áudio. Não sei por quê. Só riscou. Acho que a gente não tinha um clã para ajudar e acertou. Mas assim que liberar, eu vou voltar para o Brasil. Puta merda, e agora? Você paga minha taxa de transporte? É... Paga, ué. Passou da fronteira. Você me paga e cada um segue seu caminho. Nossa, eu vou abandonar o cara. Eu não vou mentir. Estou quebrado. Não dá para te pagar a hora. Posso te pagar quando eu pegar o cascalho para essa bosta aqui. Você está achando que eu vou esperar? Na verdade, eu não ia te pagar merda, merda nenhuma. Ia sumir e te deixar de mãos abandonados. Nossa, filha da puta. Tu é, na moral. Tu é? Tu é, mano? Você mentiu para mim. Agradeço a sinceridade. Seu fila da puta, graças. O que foi? Agora a gente dá uma olhada. Vamos ver o que tem dentro da quebrada dessa caixa aí. Curioso. Vamos abrir. Ai, meu caralho. Está escrito Arasaka na caixa. Estamos roubando o quê? Não creio. Uma iguana. Eu acho que é uma iguana do Caribe. Ops. Cutucar a iguana. Nós devíamos vendê-la. Você manja de iguanas? No Caribe, oi? É, pô. Assisti um programa sobre elas. Entrou em extinção aos 30 anos. Tu veio de longe, amiguinha cremosa. Cutucar a iguana. Vamos ver o que tem. Meu Deus, essa iguana está viva. Será que dá para tirar uma grana com ela? Claro, vamos nos dar muito bem. Parse meio a meio. Qualquer canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. As oito e sete, bicho. Tinha até pensado em chamar Manny. Falando nisso, já tem planos de que vá ser em Night City. Não tenho planos por enquanto. Não tenho plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade. Deve estar te esperando. Não, decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não se preocupa. Te Ayuro arranjar um teto. Então precisa de uma... É importante ter a quem recorrer, sabe? Com a família talvez você encontre a sua em Night City. Valeu. Estamos roubando a galera da pesada. Roubando. Apertaram a mão do Jack. Vamos lá, parceiro. Meu Deus! Tem uma iguana no meu colo! Que loucura! Que loucura! Tem uma iguana no meu colo. Salve TikTok! Estamos ao vivo na Twitch com o Cyberpunk. Estão ele falando mais um dia pela frente da nossa cidade dos sonhos. Pessoal, eu preciso tentar resolver... Preciso tentar resolver esse negócio do áudio aí porque é chato não ter... não ter som. Continuar. Pelo menos a história está sendo original. Pô, a história é muito legal, cara. Eu acabei passando aqui o filminho sem querer. Deve estar com os pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos. Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento no Militech. caso você queira dar uma sequência nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos de VR. Tutorial claro. O aquecimento sempre cai bem. Oi, TikTok. Vamos ver o que eu vou fazer nesse treino aqui. novo trabalho. A prática leva à perfeição. Vamos começar com o treinamento básico essa sessão. Sai áudio, por favor, sai áudio. Não está saindo. Vou treinar você ser eficaz com armas de fogo, usar táticas furtivas a seu favor e hackear redes inimigas. Então, não está saindo. Entra nesse link. É. Aí você consegue ver quantos você pegou. Mas ele certamente tem garra de soldados. Agora, para o posto 1, verme. Vai, 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 vai. Posto 1. Senhor treinamento. Combate corpo a corpo. Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe? Vamos. Peguei uma arma. É, a minha mira é meio jaguara, né? Estão ligados. Peguei de console e meio jaguara. Mas eu acertei os 3. Ai, 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 ai. Já está participando? É, mas você pode ter até 10 tickets, né? Você pegou um só? Eu acho que você pegou um só, não sei. Não vi, não vi, não vi. Você ouviu quando eu falei quantos tickets você tinha? Nada mal, mas é mais realista se o alvo estiver armado. Hum, fodeu. Cadê? Ok. Uou. Aperte B para agachar e se esconder. Uhum. Ok. É, matei o inimigo. Você está ferido. Se a vida zerar, você morrerá. Uhum. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá. Ah, acho que era munição. Ah, isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é a sirinha para ganhar, para recuperar a vida. Ah, beleza. Entra na área. Ah, tá. Morre! É, o meu treino de tiro, meus amigos, é uma merda, hein. Ah, a mira direito. Aí, abati um. Abati um. Soldado abatido. Mostra a cara aí, filho. Mostra a cara. Aí. Agora só falta que eu de cima, lá. Deixa eu usar a minha cura aqui. Minha seringa. Aí, vamos ficar com pistola agora. Morre! Aí. Morreu? Não? Aparece aí, filho. A mira não segue que nem no Fortnite. Desgraça. Mostra a cabeça aí, filha da puta. Ah, é. Abateu. Abateu, abateu. Serviço atualizado. A prática leva à perfeição. Aham. Leva, leva. Mata os laterais primeiros e depois você corre pra frente e pega a cover nas proximidades. É, você tá certo. Dá pra você comprar até 10 tickets. Ah, tá. Muito bom, pessoal. Muito bom, hein. O chat tá me ajudando hoje. Isso aí. Continue me ajudando. E aí? E aí? Hack. Vamos treinar hack agora. Cuidados de hack. Ok. Tararã, tararã. Segure LB para ativar os seus scanners. Uhum. Itens relacionados aos serviços são detectados em dourados. Escaneio os objetos. Ok. Pra escanear... Tá, eu tenho que segurar. E pra escanear, o que eu faço? Escaneio os dois objetos. Robô. Ah, tá. Pra escanear é só passar por cima. Só passar o mouse por cima. O mouse, né? O coisa por cima. O brilhante não segue igual o do Fortnite. Eu desconfiei desde o princípio. Pois é, né? O cara é acostumado a jogar Fortnite, né? Ok. Vamos saquear usa a tela da TV para distrair os inimigos. Uhum. Vamos colocar o quê? Distrair os inimigos. É, botei? Não botei? Ah, é o X. O X faz o negócio. Ok. Agora esgueire-se até o guarda. Esgueire-se? Ah, tá. O que que eu faço? Acho que... Acho que eu fiz errado. Acho que eu fiz errado, hein? É, botei. Vamos lá, botei. Vamos lá, botei. Ah, botei. Tarará, tarará. Estreiros inimigos. X. Agora eu vou. Esgue-se? O que que é esgue-se? Aperte B para chamar o meu... Ah, tá. O B, o B. Ah, caramba. Agora ferrou. E a arma? Cadê a arma? Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Peraí. Agora eu aprendi a me agachar. Ok. Enquanto se estiver agachado, você pode se mover silenciosamente. Ok. Beleza. Serviço atualizado. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Elimine o guarda. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Eu não sei como matar ele se eu não tenho arma. Como é que pega a arma? Trocar álbum, marcação, ajuda a executar. Ok. Pai tá on. E aí, Mendes? Salve, meu amigo. Tudo bom? Gatou tempo? Ótimo. Acaba com o guarda. Cara, eu consigo pegar a pistola por aqui? Ah, tá. É no soco mesmo. É no soco. É no soco. Bora, você consegue. O quê? Eu não matei ele. Eu não matei ele. Caralho. Não? Pô, derrubei ele no chão. Ok. Vamos com calma. Sim, sim. Acaba com ele na surdina. Ah, era X. Era X. Tinha o botão X aqui. Era X. Eu dou um soco e depois aperto o X. Tá, 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 tá. Você tem que matar ele no silencioso. Quando ele estiver de costas, tenta dar um soco ou usar sua habilidade. É, não. Então é o X. É o X que eu não usei. Entendi já. Aê. Pronto. Acho que eu consegui. É X. Era X. Y faz o quê? Pega o corpo. É possível esconder inimigos mortos inconscientes em certos lugares. Isso ajudará a evitar a detecção por outros inimigos. Ok. Descartar. B. Para se agachar e mover silenciosamente. Enquanto estiver agachado, você pode se mover silenciosamente. Ex-faqui... Ex... Gaelic. Tá. Termine o guarda e esconda o corpo. Ok. Acho que é mais uma vez o X, né? Ok. Abater não letal. Ah! Entendi. Já entendi. Agora tudo faz sentido. Não. Faltou alguma coisa ou não? É outro treinamento agora, né? Hack rápido. Tomar controle dos dispositivos. Hacks rápidos permitem que você assuma o controle de determinado dispositivo. Segure a LB para ativar e esconder em seguida a ponta e para a câmera. Ah, tá. É estilo watchdogs. Hacks rápidos. Mas avançado permite que você use o ambiente com inimigos como vantagens. Ok. Cure a LB, mire em alguns dos guardas. Protocolo de invasão. Você não tem unidade de run suficiente para usar os hacks rápidos de detonar granada. Protocolo de invasão. Pode ser usado para acionar um efeito que afetará toda a rede. Use agora para reduzir o custo de run de todos os hacks rápidos. Legal. E esse cara aqui? A mesma coisa, eu acho. Aí. Ok. Sequência de códigos. 1. Como é que faz isso? Para carregar a democaica, é preciso recriar a sequência de códigos selecionados nos caracteres da matriz do código. Os caracteres selecionados aparecem no buffer. Aham. Ok. É... Navegação no L. Selecionar o código no A. No L? Mas eu não estou conseguindo navegar. Ah, agora sim. Tá. 55. 55. 55. 55 de novo. BD. 55. Segure o mire. Agora está rodando o extrator. Aguarda o recarregamento do hack rápido. Ah, tá. Ah, tá. Solta e espera. Nossa. Entendi, ele se automutilou para sair do aviso da câmera e aperta em B. Legal. Então não é difícil. Não é difícil. Seu cyber ataque virtual foi removido. Hacks rápido desativado. Alguém paga água aí. Eu preciso de água porque eu estou com sede. Galera do Tik Tok, estamos ao vivo na Twitch, na plataforma roxinha. Com o cyberpunk. Quem quiser vir, o link está no perfil aí, beleza? Curtividade. Vamos treinar tudo. E aí, quando tiver dublagem, a gente já vai estar pronto. Está para começar. Vamos conferir. Ok. Então. Ah, para marcar o alvo com cibernete caótica, aperte RS. Ok. Marquei. 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 Os inimigos que desconhecem sua presença continuarão sua rotina. Preste atenção nos padrões de comportamento deles e use o que aprendeu para passar sem que notem sua presença. Uhum. Ok. Acho difícil, hein? Furtivo é meio complicado. Ataque rápido, segure, RT. E RT para bloquear. RT, ataque rápido. RT para bloquear. Ah, no caso aqui, a rotina deles é sempre a mesma, né? Ficar parado. O cara me viu. Ao entrar na linha de visão do inimigo, o indicador de alerta começa a encher. Encontre abrigo para detecção. Ok. Ok. Escondi. E agora, enquanto estiver agachado, você pode se mover silenciosamente. Ok. Vamos para lá. Rapidão. O cara meio que me viu, mas não viu. Esse ali está sempre olhando para lá. E esse aqui está sempre olhando para cá. Então eu posso ir atrás desse cara aqui. Me viu? Dois me viram. Se escondem. E aí? Eu mato esse cara aqui? Ou chego lá? Esse... Ai, 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 ai. Agora fodeu. Agora fodeu. Acho que eu não consegui concluir, hein? Deu ruim. Tá, acho que aquele cara não podia me ver. Ok. Já sei agora. E ali, eu acho que vou ter que passar rápido. Acho que eu passo rapidão ali. Me escondo. Beleza. O cara ficou amarelo. Ficou de novo. Me escondo rapidão. E vou. Ah, top. Consegui. Fique de olho no sistema de segurança como torres e câmeras de vigilância que podem acionar alarmes para alertar os inimigos sobre sua posição. Ok. Vamos ver. Marquei. Câmeras hostis que podem detectar sua presença tem feixes de varredura laranja, enquanto as inofensivas tem feixe verde. As câmeras detecam seu movimento se você entrar no campo de visão, mas elas não registram ruídos. Ok. Então. Então eu não estou no campo de visão, está suave. É, está suave. Opa. Vê, tu não é um recruta lobotomizado. Passa rápido, passa rápido. É, dá para passar. Suave. É só ficar na plataforma para sair da simulação. Ok. Acho que conseguimos concluir com tranquilidade. Beleza. Salve, TikTok. Salve. Oxe. Está andando para onde, filho? Isso é um bug, eu acho, hein? Corpo a corpo já fui. Hack já foi. Cultividade foi. Agora falta o combate. Combate avançado, é o último. Está na hora de partir para o bom e velho combate. Derrube ele, mas cuidado. Ele parece ser forte. B, toque duplo para esquivar. Ataque rápido, segurar. Ataque forte no RT, né? Ataque rápido. RT, bloqueio. E é tudo na mão, pelo jeito. Enquanto estiver agachado, você pode se mover silenciosamente. Agora é a hora. Eu já estava apertando. Eu já estava apertando que nem louco aqui. Inimigos de níveis superiores que o seu, marcados com o ícone caveira, podem facilmente se libertar de suas contenções. É extremamente difícil derrotá-los, portanto, prossiga com cautela. Ok. Ok. Ah, é, tá. Eu já fui. Cadê? Ah, tá. Tá, 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 tá. Toque em RT para executar um ataque rápido. Uhum, já sei. Ok, 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 ok. Para realizar uma combinação de ataques rápidos, apertei RT durante a execução do ataque anterior. Ok. Fácil, fácil, fácil. Lutar é fácil, lutar é moleza. Segure RT para carregar um ataque forte e solte RT para executá-lo. Acho que deu. Ataque continuamente do inimigo para esgotar o vigor. Ataque rápido e ataques fortes tem custo de vigor diferente. Seu vigor aparece com a barra amarela na parte superior. Cadê? Não estou vendo. O inimigo está em postura de bloqueio. Golpeio para ver como seus ataques o afetam. Bato os inimigos e bloqueei três vezes. Ai, caramba. Bata no inimigo e bloqueio em bloqueio três vezes. Ai, consegui. Johnny, se eu pegar o gift, vou comprar mil V-Bucks mais o pacote da Diva Diamantina. Opa, aí sim. Mas será que o pacote da Diva vai estar até 25 de dezembro? Até agora, Johnny, já bati um cagão. É, estou treinando ainda, cara. Nossa, você acredita? Eu sou meio enrolado para treinar. Tomei o banho e ele ainda está aí. Nossa, gente. Desculpa aí, povo. É que eu estou querendo treinar para eu não ficar... Se eu pular esses negócios aqui, tira o inimigo da postura de bloqueio com um ataque forte. É, eu tirei, não tirei? Bloqueio. Seguro LT para assumir a postura de bloqueio. Ok, já sei. Ok. Ok. Aí, pronto. Passei. Inclusive, o golpeio para bloqueio, ok? Aí, bloqueei dois ataques fortes. É que eu tenho que fazer o tutorial, né? Vai, vai. Tira forte. Bate forte, então, viu? Não é o bonzão? Bate forte. Bate forte. Aí, um forte, bloqueei. Vai, vai. Dá mais um, dá mais um. Dá mais um para a gente passar o... Vai, filho. Vai, então. Vai, bate forte, então. Seu bonzão. Aí, bloqueei os dois. Contra-ataques. Para contra-atacar, aperta LT para bloquear logo antes de receber o ataque e apertar. Beleza. Bloqueia e ataca. Opa. Bloqueia e ataca. Ué, tá errado? Contra-ataque. Esse do bloquear e atacar, não entendi. Para quando está perto para bloquear logo antes de... Ah, tá. Consegui, consegui. Vou bloquear logo antes de receber o ataque. Vai, vai. Mais um, então, filho. Mais um. Porra! Ae, foi. Foi, 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 foi. Esquive-se de três ataques inimigos. Para esquivar, selecionei na direção. Nossa. Bug, bug no jogo, hein. E deu um toque duplo em B. Uhum. Ai, filho. Aí, pronto. Passei. Do B também. Se eu pegar, eu dou 190 coisinhas para o Johnny. Que coisinha? Como assim? Nossa, tá em russo aqui, ó. Combate corpo a corpo. Ficou em russo. Você se saiu bem no caminho do tolo, jovem aprendiz. Meus ensinamentos acabaram. Agora vem a parte de teste final. Uhum. Derrota o inimigo. Pô, esse inimigo tá mais bravo do que o de antes, hein. Caramba. Terminei o tutorial, meu povo. Agora eu sou um cyberpunker. Ops, não sou, não. Ok, na faca é fácil. Na faca é muito fácil. Derrota todos os inimigos. Derrota como se quiser. Ok, eu vou na faca. Fodeu. 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 Eu achei que ele já tinha morrido. Morre. Vamos curar, vamos curar, vamos curar. Cura. Boa, boa. É, eu não tenho como trocar a arma, não. Tem app aí na mão mesmo, pelo jeito. Ok, muito bem. Parece que você já tá até brincando. Sobe na plataforma. É, o pai já é bom, já. O pai é bom. Agora vai que vai, Brasil. Ops. Bugado girando sozinho. Use a porta para sair da simulação. Finalmente terminamos a simulação, hein. Demora, hein, essa simulação, caramba. Estamos a uma hora e meia jogando. Vamos. Agora, oito e quarenta e três. Ainda não dá para tentar jogar no Brasil. E aí, nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. O canal deu alguma dica? Sair, tá na hora do trabalho. Vamos embora. Fazer alguma coisa útil. Chega dessa porra de vida e morte. Siga uma vida mercenária. Siga o Jack. Serviço atualizado. Vamos lá, Jack. E aí, atendo ou não atendo? Vou atender. O alvo é Sandra Borsetti. O Biomon dela apagou. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sem bug. Tá, eu sei que tu está na comunicação. Mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Onde é que está certo? Eu nem sei. Você podia tentar ser mais legal. Mais legal. Se quiser isso, liga para a linha de apoio. Pô, que pena, hein? Que pena eu não consegui ouvir eles ainda. Apartamento 1200. Opa, tem negócio no chão aqui. Bilhete. Aqui também tem um negócio brilhando. Calma aí. Que susto, tia. Vai para lá, se esconde, filho. Ok, vamos hackear a porta. Beleza. Tinha alguma coisa aqui. Ai, ai. Tá cheio de coisa aqui. Vou pegar tudo. Eu não sei o que serve, mas pega. Pega tudo. Acho que acabou. Ok, vamos lá ver o que tem. Nossa. Tem um corpo aqui. Examinar. Chega essa porra de vida e morte. Tem uns negócios aqui. Depois eu tenho que ver como é que veio o inventário. Eu estou pegando um monte de coisa. Vamos cargar o emergência sobre demanda. Foi tudo aqui. Vamos embora. Vai na surgindo, a ver. O que eu faço? O que eu faço? Eu vou pegar o emergência sobre ele. Ok. Encontre-se do Sanderbor 7. Dor 7. Encontre-se dos rapineiros. Peguei alguma coisa dentro dessa mala. Tem uma balada muito louca aqui. O que eu faço? O que eu faço? Eu faço aqui. Vai lá. A ascenseira rolanda lá do outro lado. Esperante-se chamar a atenção. Encontre o Sander. Ok, vou deixar ele. Ok, vamos para lá. Não vou matar por enquanto Por enquanto não vou matar O negócio é... Liguei um monte de coisa Não vou ligar o rádio agora Ah, tá lá É pra neutralizar aqueles caras lá Neutralizei um Ah, o meu amigo neutralizou o outro Ok Chega nessa porra de vidro morto E agora? Encontrei Sandro, beleza A Sandro deve ser aquela mulher lá Vou pegar tudo que esse cara tem É, deixa o corpo aí Peguei mais um negócio Deixa eu ver, tem um cara lá também Tem um cara lá? Ops 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 Deixa eu pular O negócio puxou Use o caminho marcado pelo T Pog Opcional Meu Deus, passa rápido Passa rápido, passa rápido Descobre por cima Ok Vamos por aqui já Sem olhar para o cara Legal, fera Ops Achei que tinha alguém aqui Ai meu amigo Derrota o líder e as pedras deles Hum Aqui eu vou ter que matar ele Ai caramba Fudeu Fudeu tudo Na cabeça É Aqui é Nós que voa Vagalume Pelo menos tem ação Nesse negócio Vamos guardar Vamos esconder o corpo Não, a treta está rolando Não vamos esconder não Agora que eu me liguei Que a treta está rolando Acho que eu não consegui fazer Encontrei a Sandra Vou conseguir Ok Ok Mais um Mais um Morreu Eu que saco Ok Queria dar uma geral no corpo Mas ficou um negócio em cima Aí Ok E onde que está a Sandra A Sandra deve estar para cá O que é o X verde lá Vamos saber o que é o X verde Tem mais um negócio aqui Tem mais um negócio aqui É, eu estou em cima dele Aqui Ok Ok Vambora Vou guardar essa arma aqui E vamos com a pistola Pegando um monte de coisa Eu não sei para que serve tudo isso que eu estou pegando Depois eu vou descobrir Beleza Eu acho que vamos Aqui Segura para ela Eles estão socorrendo ela Na verdade Traumatinha Tipo ambulância Até o símbolo deles é uma ambulância Então eles são tipo ambulância Adrenalina Vamos dar o delta O elevador Leva direto para a garagem Ok Ó Chegando 9 horas Eu vou testar Vou tentar abrir no Brasil O jogo Beleza Estou saindo Descendo agora Escuta Amanito Tem um lance aí Me empresta Teu carro Hum Tem um encontro com o Misty Só que não dá para pegar o metrô Aí eu fico como Não vou te deixar na mão Jack Mas não se acostuma Aí tu representa V Graças Vai uma carolinha aí Hum Pode ficar à vontade Estou bem cansado Ah quase esqueci Tinha que dar um toque no Wakako Para acessar o menu do celular Segure para baixo Wakako Vamos chamar o Wakako Vamos ver Como foi Nosso cliente está Sã e salva Vai sobreviver Claro que está Sã e salva Não foi esse Nosso combinado Maravilha Seu pagamento Lhe aguarda Pode pegar Quando quiser Até agora Mas acho que Você quer agora Ir para casa A polícia cercou Todo o distrito De Watson Está tudo fechado Se quiser chegar Na casa Recomendo ir agora Certo Vamos embora Valeu pelo aviso Pois eu te encontro Credibilidade Já aumentamos Para o nível 2 Incredibilidade Aí eu vou entrar Como carona Porque o cara O cara vai dirigir Chega dessa porra Devido de morte 9 horas Meu povo 9 horas 9 horas Então vamos salvar Legal Já posso ver O mapa Do jogo Pacífica Já vemos Que tem Algumas gangues Aqui Divididos por gangues Bem interessante Nós estamos Aonde? Interessante Interessante É a hora Que eu levar Uma bala Na testa Mas então Nós estamos aqui Dá para ver Os prédios 3D E tudo Como é que está Olha que loucura Tem os ícones Do mapa Legal Eu vou tentar Tentar salvar O jogo Ixi Não é possível Salvar agora Então vamos Para casa Como qualquer outra cidade Só que maior Que isso manito Não é qualquer cidade Caramba Olha o mapa Loucura As lendas Nascem aqui Nossa Que larica Vamos comer uma parada Que acha Jack Vou isolar Watson Lembra? Loucura Essa cidade Só eu Ou Sabia O furgão Atrás Está me seguindo Ixi Corável Ver Fugiram Opa Não era esse Para atirar Corre Corre Ah é Esplutiu Esplutiu Derrota Os apineiros Corre Caranga Virou Peneira Foi mal Ok Matamos Os caras Minha mira Estava mais ou menos Caramba Olha o tamanho De esses prédios O rei Trace No xbox Ano que vem Nesse jogo Porra Estão ignorando Todas as paradas Eita Polícia O destino de Watson Está isolando Até segunda ordem Por medidas de segurança Com licença policial Suerte a nossa Temos encontrado É mesmo Que sorte é essa O que houve? Suerte é pouco Porque só alguém Como você Entenderia Como preciso Voltar Para minha tica Sua tica Aham Ela deve estar Morrendo de preocupação Tentando ser Um cara maneiro Ela Me deu uma chance E está me esperando Hum Que pena Deixa a gente Entrar Por favor Olha só Para ele Nossa Meio bugado Esse policial É policial Se eles passarem São os últimos Tá bom Pode passar Uma boa noite Madame Muitas graças Aí ó Conseguimos Passar Então você sabe Ser legal Até que ela gostou de você Toda minha educação Pegou ela de jeito Seu nome é leal E estável E muito modesto E sabe Sai do carro agora Bora Um terceiro dia todo Corajoso Se livre Alô Aconteceu Esses caras estão fugidos Porque saiu aí Já esquisita Porque não é qualquer tira É um Max Taki Esprezador Supremo Usa polícia Night City Caramba A equipe tática Entra quando a coisa Perde o controle Os putos Esquisitos pela rua São só o lanchinho Da galera Desceram até mais Fala que mandei um oi Hasta la vista Naruto Salve Naruto Chegou Boa Cheguei em casa Pelo jeito Acho que eu tenho que apertar No botão do elevador Puxa Apartamento 08 Loucura O que O que É o que Não é forte Né Rocket Ninguém fala Não O pessoal Tava falando Até agora Acho que foram Jantar Cyberpunk é bom Eu gostei Tô gostando Quer dizer Eu ainda joguei Só o tutorial Praticamente Não joguei A parte legal Do negócio Ah tá Pra falar Com os caras Só que eu vou ter que Reiniciar o jogo Agora Pra tentar abrir No Brasil Porque eu abri Na Nova Zelândia E aí Edu Falta dois dias Para acabar o sub Aí já Apavorado Pegar Vamos olhar o espelho Ó Esse é meu carinho Pessoal Esse foi o carinho Que eu Criei Sorri Ó Ele ainda sorri Comprei uma skin De 800 Aí sim Aí ó Primeira skin Então Observar Qual skin Que veio Fazer careta Que mais Que dá pra fazer Olhar Olhar Pasmo Parece que não mudou Nada Olhar Pasmo Ah esse é o Olhar Pasmo Tá E encarar Ok Parar de se olhar Tá bom Bora forte O cacete Meu Vou jogar Meu amigo Vou jogar Cyberpunk Acabei de começar A jogar Praticamente Aí Vamos dormir Vamos dormir Vou salvando aqui Eu vou no banheiro Para alternar entre objetivos de trabalho Ativos Use Setinha Para baixo Defeito no sistema Hum Eu ainda não tenho habilidade suficiente Tá Deixa eu salvar aqui E vou abrir o jogo em português Vamos ver se vai No Brasil Quer dizer Vamos ver se vai começar a sair o áudio Oxe Não consigo salvar ainda Quer mesmo sair Todo progresso Não será salvo E perdido Nossa Porra Tá bom Deixa eu pegar alguma coisa Quando eu peguei o Biomon Daquela Corpo Eu tenho que falar com o Vicky Perguntar para ele O que ele está ferrando Com a minha cabeça Trouxe a tua caranga Veste alguma coisa E me encontra Em barro Tá Aqui é para olhar no espelho Ah Aqui dá para usar o computador Peguei um whisky Aqui para dar uma Né Acho que é cigarro Aquilo ali Verifique se eu esconderijo De armas Ah Eu tenho esconderijo De armas Vamos ver Sentar Caramba Meu quarto é top Minha casa Quer dizer Que isso Ok Vamos levantar E aí Edu Você está aí ainda O Edu Falou só do sub E não falou mais nada Tá aí Meu querido Você Eu vi que você fez live Hoje eu não consegui assistir Aqui Eu acho que é o meu estoque De armas Olha aí Tá Esse aqui é o meu estoque De armas Certo Tem as roupas Também Olha o chapéuzinho Ah Tá E aqui É o que eu estou Aqui Aqui é o depósito Aqui é o inventário Legal Removido Não 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 Pera Vou botar no Né Vou botar no E a Essa arma aqui Também Eu acho Vou botar no inventário Né Aí Ah Dá pra botar uma jaquetinha Também Ok Provavelmente Ali Porque Não Cabe Muita Coisa Né Daí E E E